Ah 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 Só foi uma noite com você Mas valeu a pena 1m73 pode causar muito problema Põe um salto alto pra chamar mais atenção Mas o shortinho dela não cabe nesse rabão Então boda essa bunda pra balançar Ah 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 Boda essa bunda pra balançar Ah 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 Boda essa bunda pra balançar Bota essa bunda pra balançar Então bota essa bunda pra balançar 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 Janta S Germa Lança a brava pra elas Só fui uma noite com você Mas valeu a pena Um metro e setenta e três Pode causar muito problema Põe um salto alto Pra chamar mais atenção Mas o shortinho dela Não cabe nesse rabão Então bota essa bunda pra balançar 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 Então bota essa bunda pra balançar 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 J.S. J.S. Lança a blada pra elas Esplodeu